Olá entusiastas da Ciência Livre Sem Filtro, meu nome é Lucy, você está no canal MakeScienceBR e como vocês podem ver o cenário que está um pouquinho diferente, porque eu estou aproveitando que eu estou de quarentena em Uberlândia, na cidade natal, e estou usando o estúdio do meu irmão, que é fotógrafo, inclusive eu vou deixar a hashtag dele aí para vocês seguirem no Instagram, tem cada foto maravilhosa lá, já segue lá, viu? E aí ele me emprestou o estúdio, está super fazendo um jogo de luzes aqui, aí a gente vai ver se faz também um ensaio fotográfico e tal, então por isso que está esse cenário mais glamuroso aqui. E aí no vídeo de hoje, mais um Desmaquiando a Ciência para vocês, com maquiagem, não é mais desmalte no momento, é maquiagem, vamos voltar em 2020 aí com muito ânimo, né? E nesse vídeo, e vai ter um outro depois desse que eu já vou gravar aqui também, eu vou falar sobre teste, só que nesse especificamente eu vou falar sobre testes de teorias, e no próximo vai ser sobre testes de hipótese. pedindoBy JaiNet. Então sem mais delongas... Tanananananam... Tananana... Tanananã... Tananana... 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 Foca! Tananana... Eh... Perdi o jeito para fazer a abertura manual, mas acho que deu certo, né gente? Então vamos lá. Bom, antes de tudo Vou fazer um unboxing aqui com vocês Eu estou aqui com essa base natural Da quem disse Berenice Não sei se está focando, meninas Que eu comprei recentemente Porque a minha outra base estava acabando Então quem disse Berenice paga nós Vamos fortalecer as trans aí E aí fazendo esse unboxing maravilhoso Aqui arrebentando a caixinha Eu tenho uma base líquida Com conta gotas Olha que coisa maravilhosa A luz aqui, olha E aí hoje a gente vai fazer uma make E vai experimentar ela E aí vamos ver o que vai virar isso aqui Mas então vamos lá Como eu falei no começo do vídeo A gente vai falar hoje sobre Teste de teorias E aí o que é o teste? O teste é o procedimento racional Que a gente tem De inferência De avaliar empiricamente E como eu posso dizer Criticamente O quão bom a nossa hipótese ou teoria Nos fornece entendimento Ou seja Uma ideia geralmente associada a testes É que teste traz a verdade Tipo aquilo que é testado É mais próximo à verdade E é por aí mesmo Só que o que é essa verdade No caso que a gente está falando A gente está falando De uma verdade Que é A A verdade do Do poder explanatório Do poder explanatório Ela é uma Ela é uma Explicação causal Espaço-temporalmente ilimitada Estou aqui passando a base Base não É Primer Primer Então a teoria Ela é espaço-temporalmente Ilimitada E Ela busca Explicar alguma coisa Então vai aparecer aqui O O linkzinho Para vocês irem lá Assistir o vídeo Que fala da diferença Em teoria e hipótese O outro vídeo Que é importante De vocês assistirem É o vídeo Que eu falo Das diferenças Entre os dois tipos De evidência Que existem Na Na ciência Que É o que eu geralmente Chamo de evidência Do tipo 1 Isso não é um nome formal Eu gosto de ressaltar isso Que É uma coisa que Eu falo Que é a evidência Do tipo 1 E a evidência Do tipo 2 A evidência Do tipo 1 Seria aquela que Nos dá suporte Para chegar a uma conclusão E a evidência Do tipo 2 É a evidência de teste Que são As 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 evidências Que nos dizem O quão Boa é a nossa teoria Nossa teoria Ou hipótese Então Eu recomendo Que vocês pausem Se ainda não assistiram A esses vídeos E vão lá Assistir Eles Vou fazer Uma sobrancelha Bem escurona Hoje Mas Então Vamos lá Tendo isso em mente Vamos falar Então agora Do teste Para a gente Testar A gente tem que Pegar a teoria E o teste De teoria Ele vai tentar Estabelecer Uma relação De causa E efeito Então a gente vai Por meio de experimentos Naturais Ou artificiais Reproduzir Uma série De causas Ou uma causa Específica E ver Se o efeito Que a gente Espera Realmente acontece Então essa É a forma Que a gente Tem De testar A hipótese E aí E aí Aqui Eu gostaria De recomendar Um outro Videozinho Que é O Que eu explico A diferença Entre ciência histórica E ciência experimental E lembrar E lembrar vocês Que no contexto De teste De teoria A gente Basicamente Está No nível Experimental Da ciência Então a gente Vai estar Tentando fazer Predições A partir Daquilo Que a teoria Nos explica E a partir Dessas Predições A gente Vai ver Por meio Dos experimentos E do teste O quão bem Essas predições Realmente Se concretizam E aí Para usar De exemplo Nesse vídeo Eu vou usar Um Um exemplo Da biologia Que é Um exemplo Que eu uso No curso Que eu dou Porque Os cursos Que eu dou Geralmente São para Público biólogo E é um Exemplo De teste De uma teoria Que todo mundo gosta Que é a teoria Da seleção natural E acaba Resvalando Um pouquinho Também Ali na teoria Da evolução Da descendência E a ancestralidade Em comum Descendência Com modificações E a ancestralidade Em comum Para a evolução Eu também Tenho alguns vídeos No canal Que se vocês Procurarem Vai ter aí Para vocês Verem Eu acho Que eu posso Deixar o link De pelo menos Um aqui Então Eu só vou Colar o nome Aqui Que eu nunca Guardo o nome Desse casal Mas eu vou Falar então Dos experimentos Que foram Feitos Para um Casal Chamado Peter E Rosemary Grant E esses Experimentos Eles foram Feitos Ali Nas Ilhas Galápagos Durante Alguns Bons Anos Eu não vou Lembrar os Dados Com precisão Mas eu vou Deixar Na descrição Do vídeo Notícias E Se eu Achar o Artigo Deles Melhor Ainda Vou Deixar O Artigo Tudo Que eu Puder Deles Eu vou Deixar Para vocês Se aprofundarem Quem tiver Interesse Mas vamos Lá Então O que Eles Fizeram Eles Foram Nessa Ilha Daphne Major Que chama Lá De Galápagos Para Fazer Um Experimento De Teste Teoria Então O que Que Consistia Nesse Experimento Deles Eles Selecionaram Uma espécie Uma espécie De Tentilhão Que é Os famosos Tentilhões De dardo E Esse Tentilhão Que era O Chamado Big Bird Lá da Região Depois Eu posso Deixar o nome Da espécie Especificamente Mas Isso No momento Não é Relevante Assim O importante É Saber Que Era Um Tentilhão Que O Tentilhão É Uma Ave E Que Essa Ave Morava Nessa Ilha Que Eles Foram Fazer O Estudo Que É Daphne Major Tá E O que Que Foi Esse Experimento Natural Que Eles Fizeram Por Que É Natural Porque Eles Não Tinham A Capacidade De Controlar As Variáveis Do Ambiente A Partir Do Momento Que Você Não Consegue Controlar As Variáveis Você Precisa Então É Não Seria Calcular Seria Registrar O Valor Dessas Variáveis O Máximo Possível Para Você Ter Um Controle De Como Essas Variáveis Vão Estar Atuando Ou Não No Experimento Que Você Tá Fazendo E Eu Dei Uma Cagadinha Aqui Então Vou Tentar Arrumar E Aqui Na Casa Do Irmão Tem Gatos Que Eu Amo E Duas Delas Estão Se Estranhando Aqui Então Se Vocês Ouvirem Barulhinhos Diferentes São Elas Né Não Petrolita Não Treta Ixi Pegou Um Pombo Meu Deus Oi Gente Voltei Depois Do Incidente Do Pombo Aqui Estava Falando De Ave E A Gata Vem Me Trazer Um Presente Mas Então Vamos Lá O Que Eu Estava Falando Então Esse casal Eles Não Tinham No Planejamento Deles Eles Queriam Fazer Um Experimento Natural Então Eles Foram Ao longo De Vários Anos Algumas Vezes Por Ano Nessa Ilha Na Daphne Major E Pegava Essa Espécie De 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 E Fazia Com Eles Medições E E Avaliações De Tamanho Peso Tudo Que Eles Conseguiam Extrair Do Tentilhão Eles Extraíam Todas As Informações Biológicas Se Tinha Ninho Qual Era O Tamanho Do Ninho Quantos Ovos Tinham É Se Tava Pareado Com Alguém Ou Não Se Tinha Filhotinho Ou Não Todas Essas Informações Eles Tentavam Lá Então Já Anotar Eles Foram Fazendo Isso Ao Longo De Vários Anos Só Que Não Somente Isso Né Eles Também Então Para Justamente Ter o Controle Das Variáveis Que Eles Não Tinham Por Ser Um Experimento Natural Eles Também Ao Longo De Todo Ano Eles Controlavam A Quantidade De Alimento Disponível Quais As Plantas Que Essa Espécie De Dentilhão Se Alimentava É O Que Mais O Clima A Pluviometria Todas Essas Informações Que São Abióticas No Caso Mas Que Podem Trazer Que Podem Não Que Influenciam No Vamos Dizer Assim No Dia A Dia Do Animal Estudado Então Todas Essas Informações Eram Coletadas E Aí O Que Aconteceu Eles Iam Coletando E Eu Avaliando O Que Estava Acontecendo Então Eles Tinham Controle Da Dinâmica Populacional Dessa População Que Eles Estavam Estudando E Com Esse Controle Populacional Eles Eram Capazes De De Avaliar Tentar Pelo Menos Avaliar Se O Que Estava Acontecendo No Ambiente Estava Gerando Modificações Na Anatomia Dos Dos Tentilhões Mas Como Assim Lúcio Então Eles Estavam Lá E Ficavam Tentando Ver Se O Bichinho Engordou Emagreceu Cresceu De Taman E Tudo Mais É Basicamente É Isso Eles Ficaram Indo Lá Anos E Anos Tentando Sempre Recolher Essas Informações Biológicas Dos Animais E A Parte Dessas Informações Biológicas Tentar Estabelecer Alguma Relação Se As Mudanças Que Eles Observavam Nesses Organismos Estavam Ou Não Relacionadas Com As Mudanças Ambientais Que Eles Estavam Observando Porque O que Que Acontece Vamos Dar Nome Aos Bois Agora Cada Dado Que Eles Estavam Coletando Ali Era Um Tipo De Evidência Então Eles Tinham Já Uma Conclusão Uma Hipótese De Que Através Da Teoria Da Seleção Natural O Ambiente Selecionaria Os Organismos Mais A Esse Ambiente E Esses Organismos Teriam Fitness Reproducional Maior Então A partir Dessa Premissa O que A gente Espera A gente Espera Que A partir Do Momento Que A gente Entender Quais São Essas Variáveis E Como Elas Afetam O Organismo A Gente Vai Ser Capaz De Entender As Variações Desses Organismos E Por Fim Como Essas Variações Estão Se Comportando Em termos Populacionais Então Por Exemplo Se Eu Tenho Um Bicho Grandão Ele Está Sendo Capaz De Se Reproduzir Ele Está Sendo Capaz De 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 Descendente Como Que Os descendentes Dele Estão Se Comportando Estão Herdando As Características De Tamanho Grande Dele Então Todas Essas Características Então Passam A Ser Relevantes E Precisam Ser Estudadas E No Caso Como É Um Teste A Gente Quer Saber Se A Seleção Natural Nesse Contexto É A Melhor Ferramenta Explanatória Que A Gente Tem Para Essas Variações Que A Gente Observa Ao Longo Do Tempo Nessa População E Se Ela For A Gente Então Espera Que A Partir Do Momento Que A Gente Detecta Qual Dessas Características Estão Sendo Beneficiadas Pelo Ambiente Ou Melhor Quais Dessas Características Fornecem A Os Organismos Estudados Um Benefício Reprodutivo A Gente Espera Que Esses Organismos Tenham Uma Capacidade Reprodutiva Maior E Que Seus Descendentes Também Tenham Uma Capacidade De Sobrevivência E Reprodução Maior Então Eles Coletaram Todos Esses Dados Durante Vários Anos E Por que Que Precisa Ser Vários Anos Importante Ressaltar Isso Porque Como São Aves Aves Apesar De Não Serem Grandes Elas Têm Uma Dinâmica Populacional Um Pouco Mais Demorada Do Que Bactérias Por Exemplo Então Para Entender A evolução De Uma População De Aves A gente Precisa Olhar Alguns Anos Que Seria Equivalente Ao Nascimento Crescimento E Reprodução Das Aves Que A gente Está Estudando Então Por isso Que Esse Experimento Durou Vários Anos Então Assim Eu Espero Que Até O Momento Tenha Ficado Claro O Por Que Que Eles Precisavam De Coletar Essas Evidências E Como A partir Do Momento Que A gente Delimitou O Levantamento Dessas Evidências Como Que A Nossa Teoria Pode Ser Corroborada Ou Não E Aí No Caso Para Ficar Mais Claro Se Ela Não Fosse Corroborada A Gente Esperaria Então Que Organismos Que Claramente Tem Características Que Não Trazem Vantagem No Ambiente Que Eles Estão Vivendo Eles Teriam Uma Capacidade Reprodutiva Igual Ao Dos Que Teriam Características Que São Benéficas Para O Ambiente Que Eles Estão Vivendo E A Gente Corroboraria A Partir Do Momento Que A Gente Detectasse Que Esses Organismos Que Possuem Melhores Adaptações Para O Ambiente Que Eles Estão Vivendo Estão De Fato Sobressaindo Populacionalmente Em Relação A Os Outros Organismos Que Possuem Outras Características E Então Agora Eu Vou Falar Um Pouquinho Do Resultado E Contar Mais Um Pouquinho Da História Dessa Pesquisa Essa Pesquisa Ela Foi Bastante Árdua Porque Ela Durou Vários Anos E Vários Anos De Atividade De Campo Com Casal E Alunos E Tudo Mais Tendo Que Ir Lá Na Ilha Para Coletar Esses Dados E Aí Uma Vez Estando Na Ilha Tudo Mais Eles Tinham Que Acampar Eram Viagens Longas E Tudo Mais Então Foi Um Experimento Bem Desgastante Mas Muito Interessante E E E O Que Aconteceu Durante A Condução Desse Experimento Teve Uma Seca Na Região Que Ficou Algum Tempo Sem Sem Chuva Na Região E Consequentemente O Recurso Alimentar Do Passarinho Que Estava Sendo Estudado Entrou Em Escassez E E Com a Escassez Desse Alimento O que Aconteceu Eles Tinham Que Se Alimentar De Um Outro Tipo De Fruto Que Alguns Deles Já Consumiam Mas Numa Quantidade Menor E Numa Frequência Menor Que Era um Frutinho De Uma Outra Planta Que Era um Fruto Mais Duro Mais Difícil De Ser Ingerido Quebrado Digerido Então O que Aconteceu Esse Frutinho Ele Continuou Tendo Mesmo Na Seca Essa Planta Continuou Conseguindo Produzir Frutos Então Aqueles Passarinhos Que Tinha Uma Capacidade De Se Alimentar Desse Fruto Mais Duro Se Sobressaiam Na População Por Que Primeiro Porque Eles Não Morriam De Fome E Segundo Porque Ao Estarem Alimentados Eles Tinham A Capacidade De Se Reproduzir E Aí O que Que Aconteceu Os Tentilhões Que Tinham O Bico Maior E Mais Avantajado Duro E Uma Mordida Consequentemente Um Pouquinho Mais Poderosa Conseguiam Se Alimentar Desse Fruto E Aí Em Termos De Dinâmica Populacional O que Eles Observaram Que Depois Dessa Seca Alguns Anos Depois Dessa Seca A População Ela Era Majoritariamente Em Termos De Indivíduo Majoritariamente Consistia De Organismos Com Esse Tipo De Bico Com Bico Mais Resistente Que Era Capaz De Se Alimentar Da Frutinha Mais Dura E Aí Eu Pergunto A Vocês Qual A Conclusão Que A Gente Chega Então Com Esses Resultados Após Essa Mudança Do Ambiente Basicamente Que A Gente Conseguiu Corroborar A Seleção Natural Por Que Porque No Momento De Continuidade Do Ambiente Vamos Dizer Assim Os Tentilhões Tinham Ali A Sua População Mais Ou Menos É Estável Vamos Dizer Assim Mas A Partir Do Momento Que A Gente Tem Uma Crise De Recursos Alimentares A Gente Passa Então A Ter Uma Pressão Seletiva Maior Em Cima Daqueles Organismos Que Não São Capazes De Se Alimentar Do Recurso Alimentar Que Está Disponível No Momento Que Seria Os Frutinhos Mais Duros Então Aqueles Que Talvez É que eu não lembro direito Todas as estatísticas Mas aqueles bichinhos Aquelas Aquelas aves Que Tinha um bico mais Molinho E tudo mais Ela Estava ali Numa proporção Até maior Se eu não estou enganada É Não Estava assim Uma proporção Maior Do que As dos Biquinhos Duro Dos Biquinhos Mais Fortes Por que? Porque A evolução Do Biquinho Mais Forte Era um Acaso Genético Ali Que Acontecia E Naquele Contexto Pré Crise Você Ter Esse Biquinho Mais Forte Não Te Trazia Nenhuma Vantagem Adaptativa E Também Nenhuma Vantagem Reprodutiva Logo Se Você Tinha O Formato Do Bico Nesse Contexto Ele Era Neutro Para o Ambiente Pré Crise Só que A partir Do Momento Que A gente Tem O Ambiente Em Crise A gente Passa Então A A Ter Essa Pressão Positiva Em Cima Do 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 Selecionado Nesse Ambiente Então No Teste Teste Eles Fizeram Eles Conseguiram Corroborar Por Meio De Um Experimento Natural A Teoria Da Seleção Natural 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 Não Revei Sem medo Então Por Meio De Um Experimento Natural Eles Foram Capazes De Corroborar A Teoria Da Seleção Natural Do Darvão Do Nosso Querido Darwin Wallace Tá Aí O que Que Acontece Se eu Quisesse Pegar Essa Mesma Teoria E Fazer Um Experimento Em Laboratório Bom Em Laboratório Eu Conheço Um Outro Exemplo Que É Maravilhoso Também Que Envolve Bactérias E Aí Eu Vou Tentar Ver Se Eu Acho O Link Para Deixar O Link Direitinho Para Vocês Assistirem O Que Acontece E O Artigo Também Se Não Me Engano Isso Foi Publicado Na Science Ó Então Agora Eu Vou Usar A Base Aqui O Bagulho É Louco Aqui Você Chupa Aqui No Paradinho Aqui Eu Estou Me Cagando De Merda Ela Falou Que É Papum Aqui Ai Meu Deus Ai Meu Deus Ai Meu Deus Ai Ai Será Que Desliga Não É Devia Usar Esponjinha Mas Agora Já Foi Na Mão Mesmo Ó Eu Estou Gostando Só Que Acho Que Vou Ter Que Pô Mais Aqui Porque No Noris Desculpa Gente Eu Não Consigo Fazer Muito Bem Várias Coisas Ao Mesmo Tempo É Então O Outro Experimento Que Eu Vou Falar Para Vocês É Um Experimento Envolvendo Bactérias Que É No Caso Um Teste Experimental Da Seleção Natural E Nesse Experimento Eu Acho Que Provavelmente Se Você Tem Interesse Em Biologia E Tudo Mais Você Já Deve Ter Visto Isso Na Internet Alguns Anos Atrás Que Foi Um Experimento Em Que As Pessoas Pegavam As Pessoas Não Os Cientistas Pegaram Uma Placa De Petri Gigante Placa De Petri Para Quem Não Sabe É Uma Placa De Vidro Em Que Você Joga O Alimento Da Bactéria E Cria Bactéria Nessa Superfície De Vidro Para Você Ter Um Ambiente Controlado Para Ela E O Que Eles Fizeram Pegaram Essa Placa De Petri E Colocaram Antibióticos Em Diferentes Concentrações Então Imagina Assim Dos Extremos Até O Meio Dos Extremos Mais Extremos Você Não Tinha Nenhuma Concentração De Antibiótico E À Medida Que Você Chegando Perto Do Centro Você Vai Aumentar Nessa Concentração De Antibiótico Até Que No Meio Você Tem 100% Do Antibiótico Que Eles Estão Jando Deixa Passar O Batom Senão Vai Ficar Horrível Esse Batom Aqui É Um Batom Que Eu Estou Amando Da Arc Eu Já Fiz Propaganda No Instagram É O Primeiro Batom Líquido Que Eu Estou Usando Na Minha Vida E Eu Já Gostei Muito E Já Pretendo Adherir A Moda Do Batom Líquido E Eu Me Caguei Oh Eu Devia Ter Ficado Calado Vou Pegar Esse Papel Então Como Eu Estava Falando Você Imagina A placa De Petras Diferentes Concentrações E eles Soltaram Nas Duas Pontas Bactérias Da Mesma Espécie E Aí O que A Gente Espera Nesse Experimento Se For Para Falsiar Seleção Natural A Gente Vai Ver Que Independente Do Ambiente Ou Seja Independente Da Concentração De Antibiótico A Gente Deveria Encontrar A Mesma Proporção De Bactérias Resistentes Ou Não A Esse Antibiótico E Consequentemente A Gente Esperaria Que Elas Por Ser Antibiótico Elas Tivessem Uma Concentração Nos Lugares Sem Antibiótico Então Isso Meio Que Falciaria Meio Que Iria Contra As Nossas Predições Da Seleção Natural E Aí O que Que Deveria Acontecer Para Corroborar A Seleção Natural Nesse Contexto A Gente Teria Que Encontrar As Bactérias Igualmente Distribuídas Por Todas As Perfícies Com Passado Tempo Então O Tempo É Uma Variável Importante E Aí A Partir Do Passado Tempo A Gente Deveria Então Encontrar Essas Bactérias Lá Por Que Porque Elas Se Adaptariam E As Mais Adaptadas Iam Ter Um Sucesso Reprodutivo Maior Mesmo Nos Ambientes Que Tem Mais Antibiótico Porque Elas Estariam Melhor Adaptadas E Consequentemente A Sua Prole Também E O Mais Interessante Da Diferença Desses Dois Experimentos Também É Que Uma Você Trabalhou Com Organismo Sexuado E Com Essa Você Está Trabalhando Com Organismo Sexuado E O Que Aconteceu Se Verificou Óbvio Que As Bactérias A medida Que Elas Iam Se Adaptando As Maiores Concentrações De Antibiótico Elas Iam Se Distribuindo Para Essas Regiões E Se Reproduzindo E A 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 Então Isso Corroborou As Produções Que A Seleção Natural Então Para Finalizar Eu Terminei Aqui A Make Não 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 Está Aquela Coisa Maravilhosa Aqui Tem Batom Não Está Muito Bom Enfim Tem Muito Tempo Que Eu Não Faço Isso Me Perdoem Espero Que Que Vocês Tenham Gostado Da Maquiagem Mas Então Só Para Encerrar Para Para A A Teorias A A gente passarinhos que eu dei, que a gente vai então ter que mensurar todas as variáveis que a gente conseguir do ambiente, para estabelecer uma relação entre elas e entre os efeitos que estão sendo gerados, para estabelecer uma relação de causa e efeito entre o que está sendo estudado, e assim poder chegar a uma conclusão, se a predição que a gente fez foi verdadeira ou não, foi corroborada ou não, e aí no caso de um experimento controlado, laboratorial, esse experimento a gente então não vai precisar mensurar todas as variáveis, porque a gente vai ter o controle das variáveis, então a gente vai saber quais variáveis estão atuando, em qual momento, em qual intensidade, então para cada contexto, você pode designar, tentar elaborar um tipo de experimento, um experimento não é melhor do que o outro, o natural não é melhor do que o artificial e vice-versa, ambos têm sua importância, e o ideal é que ambos sejam feitos, porque justamente no ambiente natural, a gente tem a possibilidade de descobrir outras causas que no ambiente controlado, a gente talvez nem pensaria nelas, e em contrapartida, no ambiente controlado, a gente consegue estabelecer melhor a relação entre as diferentes causas e como elas se relacionam quanto aos efeitos gerados. Deu para entender mais ou menos? Espero que não tenha ficado muito confuso, o vídeo ficou bem longo, tivemos o incidente do passarinho, infelizmente ele morreu, mas são animais, né, então acontece. A maquiagem, então, esse estilo de maquiagem que eu tenho usado para sair em festas, eventos, assim, é igual eu gosto de falar, né, eu não sou boa maquiadora, eu não sei fazer o meu melhor, quer dizer, eu não sei fazer igual as pessoas fazem, né, aquelas coisas maravilhosas, mas eu sou o meu melhor e eu estou feliz assim, eu posso estar meio ridícula, mas é um ridículo que fui eu que fiz, então assim, espera aos poucos, né, e agora que eu estou retomando, então, essas gravações, é ir melhorando na minha maquiagem, enfim, eu acho que é isso, maquiagem é uma manifestação artística e a gente tem que se sentir bem com ela, é isso que importa, e no momento eu estou bem, e espero que você também, querida ou querido ou queride que está me acompanhando, também esteja bem com as maquiagens que você está produzindo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham entendido como se testa uma teoria, vejam o próximo vídeo que eu vou falar como se testa uma hipótese, que é diferente, e agradeço, então, ao meu irmão por ceder o espaço e tudo mais, agradeço às madrinhas que contribuem financeiramente para a manutenção do meu canal, e a todos vocês que gostam do meu trabalho, assistem meus vídeos e deixam seus likes, comentários, compartilham, me sigam nas redes sociais, e é isso aí, muito obrigada, um grande beijo, tchau, tchau.